Ele pode estar em qualquer lugar de Picos. Qual seria ela? Acabou ganhar uma sorte daí, é muito bom, né? Fica feliz, né? E se eu tivesse no lugar dele, sabe o que eu fazia? Ajudava meu sim, contava a casa, pra lugar. Viajava? Viajava, andava, conhecia mais triste, né? E isso aí é importante pra gente, né? Se chegar a ganhar, a gente ficava muito alegre, feliz, né? Quem é que sabe também que um dia não dá pra gente também, né? O senhor costuma jogar? É, sempre jogo. O que você faria se você ganhasse um milhão e trezentos e dezoito mil reais jogando aqui na quina, na Mega Sena? Eita, meu Deus, eu faria tanta coisa, mas, em primeiro lugar, eu ajudaria uma pessoa que está precisando muito, no qual é uma pessoa que eu acompanho na minha micro-área. A primeira coisa que eu faria era comprar uma casa, uma casa pra ela. E depois, assim, ajudar a minha família, né? É o sonho de qualquer pessoa. O fato é que uma aposta feita na cidade de Picos levou o prêmio de um milhão, 318 mil, 861 reais e um centavo. O resultado foi divulgado na noite do último sábado. Os números sorteados foram 1, 20, 43, 44 e 77. Aqui em Picos funcionam quatro lotéricas, onde são realizadas esse tipo de aposta. Mas, até o momento, o nome do vencedor e a lotérica ainda não foram divulgados. A Quina é um jogo similar ao da Mega Sena, mas, segundo a Caixa, as chances de acerto em uma aposta simples são maiores, uma em cada 24 mil. O jogo custa apenas 1,50. Seu Raimundo diz que, se ganhasse o prêmio, investiria em imóveis. Eu acho que eu investiria em imóveis, casas, apartamentos, alguma coisa desse tipo, né? O senhor sabia que uma pessoa do município de Picos ganhou mais de 1,3 milhão na Quina? Não sabia, não. O que o senhor faria se ganhasse esse dinheiro? Esse dinheiro eu aplicava para receber um juro e ajudar os meus filhos, né? O senhor ia ajudar os filhos? Ia, com certeza. O senhor costuma jogar na Mega Sena, né? Eu jogo diretamente. Já ganhou alguma vez, algum prêmio? Já. Pequenos prêmios, né? A Quina da Mega, a Quadra da Quina, Terno, mas um prêmio cheio mesmo eu nunca ganhei, não. Segue jogando para quem sabe um dia? É. Além do prêmio principal, outros 60 apostadores fizeram a quadra e cada um levou a quantia de R$ 6.219,31. Para receber um prêmio de menos de R$ 1.868,22, o apostador pode ir em qualquer lotérica com o comprovante da aposta. Para prêmios acima desse valor, o apostador deve ir a uma agência da Caixa. Após o sorteio, há um prazo de 90 dias para recolher o prêmio. Após esse prazo, o dinheiro será devolvido à Caixa.